A imprensa, Jacuipo Notícias, eu concordo com a parte das palavras que foi dita aqui e discordo de outras. Eu concordo quando diz que a gente deve votar em quem está fazendo, é por isso que eu estou votando no Zé Neto. Porque está aí sendo executado o sistema de água da gamuleira, um kit odontológico para o PSF da gamuleira, se não está instalado, a culpa não é minha, mas o aparelho está na Secretaria de Saúde. Um kit odontológico por emenda do deputado Zé Neto também, com solicitação do vereador Jardilson para o PSF do tabuleiro do Picado. Passarela do posto São Luís. O complexo educacional que está tendo início às suas obras é por essas ações que eu voto no deputado Zé Neto. Agora, quando se fala em emenda parlamentar de pavimentação do Baldez, eu não me recordo. Pavimentação do Baldez, eu vi emenda do deputado João Bacelar. Pavimentação do Baldez, eu vi emenda do deputado Edson Pimenta. Pavimentação da Ilha Curitiba, emenda do deputado João Bacelar, que existia uma negociação entre eles, que inclusive o ex-prefeito João de Roque teve que assinar para a obra ser executada. A emenda não foi do deputado Paulo Magalhães. E quanto eu me recordo, senhora presidente, ao terreno, não me recordo também de emenda, porque eu era parlamentar, como vossa excelência também, e nós aprovamos aqui um projeto da excelentíssima senhora prefeita Tânia fazendo a doação daquela área de terra do loteamento Belo Horizonte com a concessão de dois anos. Se não fosse construído, o terreno voltaria ao município de Conceição do Jacuíbe. Não foi assim? O projeto veio do executivo fazendo a concessão para que fosse construído o prédio do INSS. Isso foi no mandato de 2009 a 2012 da senhora prefeita Tânia Oxida. Não me recordo de ter chegado emenda no mandato para a construção do prédio. Me recordo que ela fez a concessão e os nove vereadores da época aprovou o projeto, dando direito à construção do prédio naquele terreno onde hoje está construído o posto médico, o PSF, Programa de Saúde da Família, daquela localidade. Mas que Deus ajude que chegue a emenda do senador Ângelo Coronel. Que Deus ajude que chegue a emenda de todos os deputados que vão ser votados no município de Conceição do Jacuíbe, que acredito que seja votado mais de 150 deputados estaduais e 150 deputados federais. Senadores, eu acredito que todos eles vão ser votados no município. pedirem a Deus que ilumine a eles para que traguem emenda para o município de Conceição do Jacuíbe. Eu vejo as coisas dessa maneira. A gente tem que ser realista? Tem. E deve. Mas eu vejo também de outras maneiras. Não tenho procuração nenhuma para defender a ex-prefeita Normélia. Agora, muitas coisas que estão sendo executadas no município foi dado início no governo de lá. Se é recurso próprio ou é emenda de parlamentar, nós precisamos ver, para ver de que maneira vai ser feito. No tabuleiro mesmo foi dado início a construção de lá, no mandato passado. Na poronga, eu acredito que tenha sido do mandato passado também. Então, nós devemos analisar as coisas da maneira correta. Como eu disse, Deus ajude que todos os deputados que sejam votados no município de Conceição do Jacuíbe traguem emendas. Para que o povo seja beneficiado. Agora, viver de levar o voto do município de Conceição do Jacuíbe e não retribuir com nada, isso é feio. É feio, é difícil. A gente vê tantas vezes ser votado no município e não trazer recurso nenhum. Nenhum. Meu caro amigo Borrego, me faça um favor de pedir ao secretário de obra para que dê uma olhada nas estradas e sinais, principalmente a estrada da Cajá, do Buraco, onde temos uma grande bacia leiteira, para que possa se transitar com mais facilidade. Domingo mesmo eu estive no Sapé e no Amparo, que coisa está difícil. Eu sei que até ali ainda estava chovendo, mas hoje já aliviou. Faça uma solicitaçãozinha para ver, porque está difícil se chegar na Cajá hoje e se voltar de lá. Então, senhora presidente, eu vejo as coisas da maneira que acontece. Porque, se eu era parlamentar e ter o conhecimento de causa, eu acho que eu devo falar. Não devo ficar quieto e nem calado. Como eu peço à senhora também que se atente. Sei que a senhora vem conduzindo essa casa da melhor maneira que pode ser feita, mas tem coisas que têm que se melhorar. Não existe gestão que não tenha uma pequena falha. Vossa Excelência sabe do que estou falando, não precisa estar se explicando isso aqui, mas não estou fazendo crítica destrutiva, estou fazendo crítica construtiva. O problema da BA-084 hoje é um problema para o município de Conceição do Jacuípe. Quer dizer, as máquinas estão trabalhando do município de Irará para cá. E do posto São Luiz para o município? Para que atenda a necessidade do município de Conceição do Jacuípe? Será que vai ser feita? Aí fica sem resposta. Sem resposta. Porque quando estava entre linhas de quem era o pedido da obra, todo dia tinha um candidato a deputado, um deputado nas redes sociais dizendo que conseguiu a recuperação da BA-084, e agora cadê? Quem é o pai da criança? A obra está lá. Abandonada. Sim. E cadê os deputados que diziam que era o pai da criança, foi ele que conseguiu, agora sumiu? Eu acho meio difícil a situação, tem que se ver, tem que se procurar deputado, tem que se procurar senador, tem que se procurar qualquer órgão do governo, principalmente a CEIFRA, que é responsável pela parte da obra, para ver de que maneira vai ser feita a BA-084 no município de Conceição do Jacuípe. porque está trabalhando, de irará para cá, está trabalhando. Senhora Presidente, eu não quero me alongar, quero agradecer a oportunidade e que Deus ilumine nossos caminhos, não só no nosso trabalho, mas em nossa luta, na campanha, ilumine também o caminho dos deputados que queiram beneficiar o município de Conceição do Jacuípe e até a próxima sessão. eu não quero me alongar,